O motorista de 38 anos morreu em um acidente entre duas carretas, na BR-251, em Francisco Sá, em Minas Gerais, neste domingo, 9 de outubro. A vítima era natural da cidade de Pará de Minas e era, conhecido como Tiago José. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta semireboque carregada com feijão seguia sentido Montes Claros a Salinas, quando desacoplou e tombou na pista, batendo de frente com outra carreta, que seguia no sentido contrário.Com impacto, o motorista da carreta carregada de sacos com pó de pedra ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. Os bombeiros realizaram o desencarceramento do corpo, que foi encaminhado para a funerária de Francisco Sá. A pista ficou parcialmente interditada durante o atendimento da ocorrência. A perícia da Polícia Civil também compareceu ao local. O motorista da outra carreta, que estava carregada de feijão, foi atendido pelo SAMU e não apresentava nenhuma queixa. Portal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia.